Não minha, não do pastoreu vídeo, mas uma igreja que vai morar no céu. Gostaria que nesta noite você colocasse o seu coração para ouvir o que Deus tem para você nesta noite. Haverá um dia que nós deixaremos de ser esposa, deixaremos de ser pastora, deixaremos de ser diácono, presbítero, deixaremos de ser o porteiro da igreja, cantor, para sermos apenas servos de Deus que estamos no céu. Cidadãos dos céus que venceram o mundo para estar lá. Nesta noite Deus quer falar com você a respeito de algo muito profundo e que você terá paciência comigo porque citarei alguns versículos e não é a pregação ainda. Nós vamos falar sobre algo que o povo de Deus acha que não tem problema. Algo que faz com que a unidade da igreja seja desfeita, seja colocada de lado quando nós desobedecemos a palavra. O texto básico é Efésios 4, 25. Eu gostaria que você guardasse apenas esta palavra, Efésios 4, 25. E eu vou esperar para você ler junto comigo. Eu não vou pedir perdão a você por ter me emocionado porque diante do nosso Deus nenhum homem e nenhuma mulher pode se sentir envergonhado ao chorar na presença de Deus. Efésios 4, 25. Diz Pelo que deixai a mentira e falai a verdade cada um com seu próximo porque somos membros uns dos outros. Deus quer dizer para você nesta noite que a mentira faz com que a igreja seja desestruturada. A mentira faz com que a igreja deixe de ser uma só e passa a ser dividida. Eu não estou falando de mentiras grandes, estou falando de coisas pequenas porque você pode inventar mil coisas para uma só atitude mas a verdade sempre será uma só. Se eu disser que nesta noite estou de vermelho talvez para aqueles que não estão presentes eles vão acreditar. talvez se eu disser que nesta noite o prefeito Davi está aqui entre nós quem não está presente pode acreditar mas a verdade é uma só ele não está presente. Nós podemos colocar mil atitudes ou mil coisas para uma só atitude mas a verdade sempre será uma só. nós pregamos a verdade e a verdade tem que ser ela a vida toda. Amados falai a verdade cada um com o seu próximo. Esta semana eu disse a uma advogada em São Paulo esta mesma palavra e eu disse a ela através de um e-mail que pelo fato dela não ser evangélica tem uma máxima no direito que diz o desconhecimento da lei não tinha zime de cumpri-la você precisa cumprir mesmo desconhecendo a verdade Deus não vai te isentar porque você tinha a liberdade de ler a palavra de Deus e a palavra de Deus diz deixai a mentira e falai a verdade se há algo que me prejudica que me perturba que entristece a minha alma chama-se mentira quer seja pequena grande Atos dos Apóstolos capítulo 5 versículo 1 diz assim mas um certo varão chamado Ananias com Safira sua mulher ele deu uma propriedade versículo 3 disse então Pedro Ananias por que se encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da heredade guardando-a não ficava para ti e vendida não estava em teu poder por que formaste esse desígnio em teu coração não mentiste aos homens mas a Deus e Ananias ouvindo estas palavras caiu e morreu quando você mente a um homem de Deus ou a uma mulher de Deus você está mentindo para Deus me admira muito quando muitas pessoas vêm até pessoas conhecedoras da palavra vem falar comigo e elas pensam que eu não estou sabendo que elas estão mentindo e aquilo vai passando e aquilo vai fazendo com que eu fique observando cada dia pessoas conhecedoras da palavra pessoas que andam com Jesus ou dizem que andam e pregam a mentir ensinam outros a mentir quando eu conheci Jesus aos 16 anos eu já tinha aprendido e o caráter meu já estava formado pelo meu pai pela minha mãe que não tinha o conhecimento desta palavra mas tinha o caráter houve berço houve ensinamento que mentir é pecado se você perguntar nesta noite até para uma criança de 5 anos ela vai dizer que mentir não pode mas os crentes mentem e vão para o inferno porque quem mente é filho do diabo é assim que a palavra de Deus diz Salmo 15 versículo 2 o que diz a respeito do que você tem que falar aquele que anda em sinceridade pratica a justiça e fala verazmente segundo o seu coração o que você tem no coração você deve dizer quantas pessoas vêm e dizem pastora senhora fez isso nós amamos a senhora senhora é uma bênção mas nós sabemos verdadeiramente pelo Espírito de Deus quem está verdadeiramente dizendo a verdade não estou aqui atacando a seu ninguém não estou aqui dizendo fulano fulana esta palavra é para você não esta palavra serve primeiro para mim porque se eu não me converter serei eu a primeira a ir para o inferno porque se eu não viver eu não posso pregar como eu posso te dizer para não mentir se eu mesmo minto se eu mesmo te digo que é pecado mentir mas eu tenho o costume de dizer eu falei tal coisa e quando a pessoa vem para mim eu digo não não foi isso que eu falei a maioria das vezes eu digo eu não prometo porque se eu prometer eu sou obrigada a cumprir vamos para um outro versículo Isaías 33 versículo 15 Isaías 33 versículo 15 diz assim o que anda em justiça e fala com retidão que arremessa para longe de si o ganho de opressões que sacode das suas mãos todo o presente que tapa os ouvidos para não ouvir falar de sangue e fecha os olhos para não ver o mal amados irmãos nós devemos fechar os nossos ouvidos para não ouvir calúnia mentira engano erro desobediência é assim que a palavra de Deus diz as pessoas tem prazer em ouvir falar mal dos outros os prazeres são tão grandes quando há uma queda de alguém quando alguém diz assim fulano fracassou que ótimo eu sabia fulano já devia saber disso ao contrário hoje eu dei um conselho para um jovem e disse a ele quando alguém vier falar alguma coisa para você e você diga isso me edifica isso vai me acrescentar o que? se ele não tiver resposta você diga não quero ouvir se alguém vier te dizer você é um trapaceiro mentiroso se alguém vier dizer que você não prega a palavra se alguém vier dizer que você não é uma boa pastora você diga deixa eu ir para a palavra deixa eu saber o que o meu mestre tem a me dizer o que ele me diz a respeito do que eu sou verdadeiramente o único que pode dizer alguma coisa a seu respeito chama-se Jesus ele é o teu criador ele é o teu senhor é ele que você deve prestar contas é a ele que nós devemos ser verdadeiramente honestos e sinceros Marcos capítulo 12 versículo 29 Marcos capítulo 12 versículo 29 e Jesus respondeu-lhe o primeiro de todos os mandamentos é preste atenção a maioria quer fazer tantas coisas para ir para o céu quer ficar jejuando 24 horas quer vir para a igreja quando tem campanha de oração quer cantar melhor do que os outros quer mostrar-se para o pastor para a pastora para ser elogiado mas vamos ver se você é cristão de verdade obedecendo estes dois mandamentos a palavra de Deus é clara quando ela diz Jesus respondeu-lhe o primeiro de todos os mandamentos é ouve Israel o senhor nosso Deus é o único senhor amarás pois ao senhor teu Deus de todo teu coração e de toda tua alma e de todo teu entendimento e de todas as suas forças este é o primeiro mandamento e o segundo semelhante a este é amarás o teu próximo como a ti mesmo porque não há outro mandamento maior do que estes se estes dois são os maiores mandamentos e é o que nós devemos fazer você gostaria que alguém mentisse para você quem gostaria que eu mentisse a você quem gostaria que eu falasse mal de você quem gostaria que eu desse o mau conselho a você coloque-se num lugar seu de cristão de servo de Deus não queira fazer tantos sacrifícios da religiosidade que você aprendeu tão somente queira obedecer o que a palavra de Deus diz ontem eu ouvi uma das maiores autoridades que pode falar verdadeiramente a respeito da palavra de Deus chama-se Silas Malafaia e não é porque ele disse homem que eu estou falando aqui hoje o espírito de Deus já me incomodou a semana inteira sobre esta palavra ele disse as pessoas excluíam na Assembleia de Deus antes por causa de televisão hoje a convenção está na televisão e tem outras igrejas para não citar os nomes que excluem por poucas coisas a maioria te aponta o dedo e diz você não pode você não pode isso você não pode isso você não pode mas ninguém diz isto você pode e você pode falar a verdade com o seu companheiro você pode falar a verdade com o seu amigo você tem a obrigação de falar a verdade com o seu patrão de ser honesto no que você faz porque você ganha para isso se você brincar no seu trabalho e se você não estiver cumprindo o seu horário você estará enganando a ele e a você mesmo mas haverá um dia que você será desmascarado porque a igreja te diz nem no teu leito amaldiçoe e supriei porque as aves do céu levariam a tua palavra muitas vezes as pessoas falam mal uns dos outros e acham que essas pessoas nunca saberão mas muitas vezes a palavra chega até a pessoa e isso amagoa porque mente diante da sua pessoa diante de você é uma maravilha a Bíblia diz que fiéis são as feridas feitas pelo que ama mas os beijos tu enganou-se não vale a pena não me diga que sou bonita que sou feia não me diga que prego bem diga apenas vou orar pela pastora vou orar pelo pastor vou orar pelo ministério vou orar pelos crentes vou orar por mim mesmo porque preciso me converterem para o céu continuando Apocalipse capítulo 22 versículo 15 Apocalipse capítulo 22 versículo 15 ficarão de fora os cães os feiticeiros os que se prostituem os homicidas os idólatras e qualquer que ama e comete a mentira você pensa que é uma grande mentira? o professor chega na sala de aula e diz vocês estudaram? o que vocês respondem? sim professor estudamos aí vira para o seu companheiro e diz assim eu nem peguei no livro você é cristão? você ama a mensagem da cruz? ama não se você amasse a mensagem da cruz quando vem algo duro para você você diria esta é a palavra que eu preciso não que fulano não que ciclano precise porque esta palavra que estou falando aqui é Deus falando comigo se não te serve serve a mim que eu preciso me consertar eu preciso ir para o céu Paulo diz que pregando a muitos nós temos que ter cuidado para não sermos reprovados Tiago capítulo 2 versículo 12 Tiago capítulo 2 versículo 12 irmãos capítulo 2 versículo 12 diz assim assim falai e assim proceder quantos de nós falam uma coisa mas não faz quem já ouviu algum pastor pregar aqui na frente que pode mentir alguém já viu? mas pastor mente e se eu não me cuidar eu mento também todos nós todos nós precisamos nos cuidar todos nós esta palavra não é para a irmã Maria Fátima Joaquina Pedro esta palavra não é a mim porque eu não quero que Satanás olhe para mim e diga mas você não pregava que tinha que se consertar? deixe a mentira fale a verdade com seu companheiro segundo o seu coração não diga a mentira eu posso não saber quem é você mas o Senhor Jesus te conhece mas o Senhor Jesus que é maravilhoso que te fez e colocou você neste lugar para você dar bom testemunho como cristão ele precisa que você fale a verdade e para concluir João 8 44 e vós tenho de expor pai ao diabo e quereis satisfazer os desejos de vosso pai ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade porque não há verdade nele quando ele profere mentira fala do que lhe é próprio porque é mentiroso e pai dá então quem mente é filho do você achou essa palavra dura então vai ter com Jesus se te serviu conserte-se se não te serviu não me amaldiçoe então somente diga abençoe a pastora eu preciso me consertar você também que Deus que é maravilhoso justo santo e bom possa falar mais ao seu coração nesta noite em nome de Jesus desculpa Deus 10 5 5 6 6 6 6 Obrigado.